No ar, Debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte e internauta, tudo bem com vocês? Como foram de Natal? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Esperamos que sim. Hoje, infelizmente, nós não estaremos aí ao vivo com vocês para o programa Debate na Rio. Mas, em compensação, nós temos uma surpresa bastante agradável para vocês. Nós vamos reprisar um programa realizado nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro no dia 23 de dezembro de 2013 com o nosso inesquecível e saudoso Gerson Simões Monteiro. Então, com vocês, Gerson Simões Monteiro, apresentando o programa Debate na Rio realizado no dia 23 de dezembro de 2013 com o tema Como vocês veem Jesus na época de hoje. Até lá! Debate na Rio! Bem, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui mais uma vez para apresentar o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no Ar. É o nosso programa, tem essa finalidade. É um fórum de debates. Como nós estamos vivenciando esses últimos dias, que é exatamente agora, dia 25, dia de Natal, nascimento de Jesus, e a gente vê a importância do evento, do acontecimento, pelas luzes nos apartamentos, nos prédios, nas cidades, a árvore de Natal, enfim. Então, isso significa que a humanidade não esqueceu, jamais, jamais poderá esquecer, o mestre dos mestres, né? Jesus de Nazaré. E, exatamente como nós estamos perto da vinda de Jesus, mais uma vez a esse mundo, né? Quando esteve aqui conosco, Nós vamos perguntar a você, a partir da vinda de Jesus, o que melhorou para a humanidade? Será que a Terra mudou a partir da vinda de Jesus? Você pode dar a sua opinião, de que forma a presença do Cristo, a sua doutrina, modificou o homem, ou se ainda também tem muita coisa para mudar. Mas, de qualquer maneira, a importância da vinda de Jesus ao nosso planeta. E a importância de Jesus para nós é tão grande que o nosso calendário, nós medimos antes de Cristo, a ser e descer depois de Cristo. Então, ele é um marco zero para a humanidade. É isso porque não podemos deixar, como sempre, de analisar, de avalizar, esse tema que é muito importante. Então, nós estamos perguntando a você, com a vinda de Jesus, o que melhorou para a humanidade? Essa é a pergunta da produção do programa. Será que mudou alguma coisa? Enfim, qual é a sua opinião a respeito? Inicialmente, nosso Carlos Alberto Ferreira, e também aqui, mais uma vez, o nosso André Monteiro. E você pode ouvir também, e assistir ao vivo, o programa Debate na Rio em www.radiorio-de-janeiro.am.br Nosso Carlos Alberto Ferreira. Pois não. O que mudou com a vinda de Jesus, o que mudou na humanidade? É claro que quando nós começamos a fazer as nossas reflexões diante da chegada de Jesus até nós, nós vamos vendo que o mais importante trazido por Ele foi para nós mostrar um Pai amoroso, um Pai justo, generoso, mostrar a justiça divina e não mais o castigo, como assim pensávamos. Mas, acima de tudo, Jesus nos advertia na mudança do nosso comportamento. E é aí que nós começamos a analisar o que mudou em nós, o que mudou na humanidade, quando nós refletimos sobre essa atitude de mudar os nossos hábitos para melhor, de começarmos a empreender mais solidariedade, mais fraternidade, mais caridade, mais amor nas nossas atividades com os nossos irmãos. E Jesus muito seriamente nos adverte para isso. Mude o seu comportamento. Ame. Ame a seu próximo como a si mesmo. Então, todas as advertências feitas por Jesus para nos alertar à importância do nosso próximo. Lembro até de uma frase em que a Madre Tereza até ela comentava quando ela assim falava do Senhor, do Senhor Jesus. Então, ela comentava assim, não importa a quantidade de pessoas que você vai ajudar, importa que você comece pelo mais próximo. sempre é aquele que está do seu lado. Muito bem. Então, pegando esse gancho de Madre Tereza falando do Senhor Jesus, é que nós vamos rever justamente a importância desse dia 25 de dezembro, que é uma data cristã, que 25 de dezembro é a importância de nós começarmos a fazer as nossas reflexões diante dessas atitudes. Mas não uma atitude com prazo de validade, né? Exato. Que passou o Natal, acabou também aquele sentimento, aquela... aquela... aquilo que nós estávamos sentindo, espírito de solidariedade. Isso aí. Então, é necessário que a gente continue perseverando, porque o aniversariante do mês, vamos dizer assim, ele está sempre em nossos corações em todos os dias da nossa vida. Não há como a gente agir, né? Seja no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida de relação, que o Evangelho de Jesus não esteja imperando naquele momento. Todas as nossas atitudes diante do nosso próximo, o Evangelho dele está presente. E no... Até eu tenho aqui o livro Boa Nova, do nosso companheiro Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campo, que ele faz justamente um relato interessante que eu queria passar para os nossos ouvintes, para que a gente possa ter um entendimento maior sobre esse assunto. Diz assim o nosso querido Humberto de Campo. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o Espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender sua obrigação e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar-lhes a reforma definitiva por todos os meios a seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana envolveu para os princípios de magniminidade e os juízes modernos lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento. Talvez ignorem que procedam assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Então, olha só esse exemplo com relação à mulher pecadora. Ela não tinha nome. Madalena era prostituta de luz e tinha nome. Mas a mulher pecadora Jesus usou exatamente no Evangelho uma mulher. Pega em flagrante a Dutério. ela se dirige a Jesus porque ele estava na praça e ela seria lapidada apedrejada a morte pela lapidação os mais velhos atiravam primeiro depois os mais novos e quando Jesus ela se aproxima e então quiseram tirar o tapete de Jesus os fariseus Mestre essa mulher foi pega em flagrante a Dutério Moisés manda apedrejá-la e tu o que dizes olha só a inteligência do Mestre em momento nenhum ele disse olha não atire não ele apenas atire a primeira pedra quem estivesse aí pecado até porque estava na lei é exato estava em rosaica e segundo Humberto de Campos que você está usando exatamente o livro Boa Nova ela se dirige exatamente ela vai encaminhando para Jesus porque ela sabia que podia contar com ele e nesse momento os mais velhos vão se retirando porque eles pela ordem eram os primeiros a atirar as pedras depois os mais novos e Jesus aí pergunta mulher alguém te condenou segundo no novo testamento ela diz não mas segundo Humberto de Campos ela sorriu como que o sorriso de não né então mulher vai e não peques mais aliás na nossa obra o que a bíblia não fala sobre Jesus eu chamo atenção que para os maiores pecadores do evangelho em momento nenhum Jesus condenou para o inferno né mas para todos eles era sempre uma palavra de esperança esse é o Jesus que eu conheço e que nós estamos comemorando hoje aqui no nosso programa debate na Rio tanto que aí ele diz mulher então vai e não peques mais então aí está a mensagem de Jesus portanto é muito importante qual é o nome dessa o número dessa lição que você está trazendo essa lição é a 13 pecado e punição eu gostaria que você lesse esse finalzinho aí que quando Jesus exatamente mudou a justiça né como é que é eu queria que fala assim os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração todo o sistema da justiça humana envolveu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos lavrando suas sentenças sem nunca verem manuseado o novo testamento talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia nossa mãe olha a revelação profunda então a pergunta da produção do programa o que mudou na terra com a vinda de Jesus então está aí a própria justiça a partir desse momento diante da mulher pecadora passa a ter uma outra visão outra visão e os juízes da atualidade a justiça não entendeu mas de qualquer maneira foi a partir daquele momento que ele mudou a concepção do pecador do pecado aliás Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante guerra de morte ao pecado amor ao pecador foi o que fez Jesus guerra de morte alguém te condenou mas vai e não pegue demais ele também não concordou certo não era conivente com erro 3386-1400 programa debate na Rio e você também internauta qualquer parte do Brasil do mundo pode assistir o nosso programa em tempo real www.radioriodejaneiro.m.br mas pra você o que mudou na terra com a vinda de Jesus será que a humanidade se transformou melhorou o sistema presidenciário a questão da justiça a questão da igualdade dos direitos enfim 3386-1400 agora também o nosso André Monteiro para dar a sua opinião André é Gerson essa é uma época nascimento de Jesus em que nós normalmente nos encontramos de uma forma mais fraterna de uma forma mais amorosa até de uma forma amistosa também onde nós reverenciamos o nosso mestre Jesus e por alguns instantes algumas horas nós acabamos por esquecer de todas as nossas dificuldades os nossos vícios e as nossas paixões e é interessante que a chegada de Jesus a vinda do nosso mestre ao nosso convívio para trazer o seu exemplo ela teve uma missão teve sim um intuito e o nosso mestre o que ele buscava em trazer para nós a nossa reflexão o nosso autoconhecimento e a necessidade de nós nos modificarmos e nos reformarmos em relação a todas essas nossas dificuldades então ele foi um mestre um professor que ele veio nos mostrar um caminho trazendo leis divinas que regem essa nossa evolução na simplicidade dos seus ensinamentos com humildade valorizando a humildade até o irmão x ele ressalta no livro pontos e contos e também numa mensagem que está reproduzida na antologia mídia única de natal que a maior lição do nosso mestre foi a humildade através dos seus ensinamentos através da sua lei de amor de fraternidade em relação ao nosso próximo e isso é bem verdade que o nascimento de jesus ele deve representar o nascimento não só da matéria mas o nascimento em nós como espíritos que nós venhamos a desenvolver em nós esse sentimento de amor deixar aflorar brotar essa lei de amor que jesus trouxe para nós e ele no evangelho de joão capítulo 14 versículo 6 ele informa para nós eu sou o caminho a verdade e a vida ou seja através não da idolatria de jesus mas através do estudo da prática dos seus ensinamentos do seu evangelho nós vamos atingir uma felicidade nós vamos chegar até o pai até deus ou seja vamos desenvolver o reino de deus que é um reino de paz um reino de harmonia um reino de fraternidade já em nós nos nossos corações individualmente e aí nós vamos conviver numa sociedade bem mais fraterna e bem mais justas bem mais justas então no meu entender nós vivíamos num período de intolerância de incompreensão ainda vivemos dessa forma na pena de talião que existia antigamente e hoje através dos ensinamentos de jesus como até foi frisado pelo nosso amigo carlos alberto através do boa nova ele veio dar uma nova um novo entendimento da lei em que deve imperar a benevolência ou seja de nós praticarmos a bondade em relação ao nosso próximo independente de quem seja a indulgência também em relação às dificuldades que o nosso próximo apresenta e principalmente o perdão a gente não julgar não criticar de uma forma negativa e não condenar o nosso próximo então fica a lição de amor que o nosso mestre trouxe para nós 3386 1400 programa debate na rio hoje mais uma vez analisando a mensagem de jesus do da sua vinda a da sua doutrina do seu evangelho e nós estamos perguntando a você ouvinte da nossa emissora o que mudou na terra com a vinda de jesus 3386 1400 a odé de campo grande nosso carlos alberto ferreira para vocês o que é um natal espírita então para vocês então é o carlos alberto o andré depois e eu também vou dar a minha opinião carlos alberto ferreira bom odete o que é para nós espírita o natal é eu tenho aqui em mãos uma página recebida pelo médio valdo vieira pelo espírito andré luiz que vem justamente nos mostrar o que é o natal espírita ele nos diz assim no dia maior da cristandade roguemos a inspiração de jesus para os nossos caminhos recordemos que a manjedoura é sobretudo imperioso convite à humildade evite excessos festivos não entregue a seu filho essa ou aquela dádiva suscetível de incliná-lo à preguiça ou à violência divida com os irmãos necessitados alguma parcela dos recursos visite em pessoa os companheiros detidos em provações maiores então veja que o natal espírita ele é um natal de amor ao próximo e também se puder os equiar os amigos ofereça-lhes algo de útil sem laivos de vaidade então mostrar sempre que jesus está à frente de tudo para que a gente possa no nosso natal estar sempre ajudando não parando os corações que estão sempre necessitados da nossa ajuda então você já apresentou a primeira parte dessa mensagem de André Luiz exatamente o nosso querido André Luiz através do médium Valdo Vieira mas o nosso André também já que ela perguntou para vocês o que é o natal espírita então podia até continuar a mensagem de André Luiz vamos continuar aqui Odete fuja das execuções barulhentas ainda mesmo a pretexto de fé proteja os animais contra a matança desnecessária não critique os que distribuem migalhas de conforto por amor ao Cristo de vez que todos os que andam exigindo auxílio imediato e integral aos necessitados sem nada a fazer são vozes brilhantes da estaca zero impedindo nos outros a felicidade de começar a viver e servir com Jesus André Luiz e é interessante que nós nessa época buscamos muita abundância na mesa a mesa farta abundância material a troca de presente mas é importante também que a gente troque além dos presentes materiais e dessa abundância nos alimentos que a gente doe amor e troque amor também abundância esse é talvez o maior significado do Natal para nós é já que o nosso querido André Luiz não protege os animais contra a matança desnecessária e nós outro dia até já nos referimos que o nosso querido Humberto de Campos conta que no mundo espiritual ele estava participando de uma reunião um orientador espiritual ebedecer bem aqui ele aliás ele está no livro antologia mediúnica do Natal ele ao final de um comentário bem humorado lembra de conversando né com todos presentes espíritos desencarnados que se não fossem os animais anfitriões da estrebaria talvez a boa nova trazida por Jesus tivesse tido seu aparecimento retardado e deixa no ar uma pergunta eu acho que esse é o Natal espírita né não será esse não será esse motivo para que os animais neste mundo não sejam mortos para festejar o Natal pense bem e homenageie o aniversário do dia 25 sem animais assados na mesa natalina é porque como se sabe quando Jesus José estavam em Belém as hospedagens as hospedarias pensões não não podiam enfim negaram a hospedagem a Maria e José foi quando então o anjo Gabriel que estava dirigindo né aquele acontecimento se ajoelha nas ruas nas ruas empedradas de Belém rogando as alturas uma inspiração foi quando a inspiração de mais alto que eles dirigissem né Maria e José se dirigissem para o campo exatamente quando teve o colhimento dos animais então como é que nós vamos comer animal na mesa de Natal para homenagear Jesus mais 3386 1400 programa debate na Rio você pode participar eh nossa Adriana de Piratininga um abraço para você Adriana sempre no trabalho muda de acordo com o esforço de cada um de nós e nunca se esquecer da presente de Jesus na sede de Natal foi o que eu acabei de falar sobre isso e uma forma de lembrar a presente de Jesus na terra na sede de Natal exatamente no comer animal né desejando um feliz Natal para todos da Rádio Rio de Janeiro muito obrigado nosso Carlos é e realmente ô Adriana há essa realmente essa mudança aquilo que nós falamos que quando chega essa época que se aproxima o final do ano então o nosso querido Chico Xavier ele nos revelou que é uma presença das vibrações da de Jesus muito maior em torno de nós por isso ficamos mais sensibilizados muitas pessoas conseguem ter um sentimento de solidariedade de caridade pela presença vibratória do Jesus então aquilo que nós até comentávamos anteriormente é que não tenha essa presença dessa vibração de amor de caridade de paz um prazo de validade que estendamos isso num esforço de mudança de todos os dias da nossa vida enquanto estivermos aqui nós vamos nos esforçar para essa mudança com certeza a Nilce Mar de Del Castilho mudou muito mudou tudo as pessoas já estão despertando para o amor para o bem para Jesus não são todos mas a grande maioria desejo a todos os ouvintes os trabalhadores de rádio e os debatedores um ótimo Natal aliás Nilce Mar nós ontem estávamos ensaiando a peça há dois mil anos que nós vamos levar em abril no Teatro América e o nosso Kaique levou o o seu computador e passou as as imagens né projetou as imagens no sistema Lightworks que vão ser exatamente os cenários que vão ser projetados e os leões exatamente saindo do circo para devorar os cristãos então graças a Deus isso já não existe mais existe no Maracanã o outro acertando a canela do outro mas isso mas nunca se vê um devorando o outro então se a gente perceber as prisões mesmo eu dei dez anos de trabalho com a dona Indalinda no presídio lá da Frecaneca né e eu fui até professor dê aula lá para os internos né tinha aula de relações humanas enfim a coisa mudou muito antigamente eram transcafiados nas basmorras não tinha às vezes era comida um pedaço de pão etc mudou muito realmente nós temos que considerar isso Ana Maria Valuz também de Itaipu de acordo com a evolução de cada um todos reconhecem o valor da doutrina de Jesus nunca nas épocas da humanidade se precisou tanto de Jesus como hoje realmente é verdade já melhoramos muito mas ainda muito a mudar nesses novos tempos André Monteiro com certeza Ana Maria é tem uma mensagem do livro Inspirações Únicas do Amor que é do espírito Antônio de Aquino em que ele traz uma uma mensagem traz uma mensagem para nós informando que foi pela dureza dos nossos corações que o Moisés fez algumas proibições e ele continua dizendo que foi por essa nossa dureza que Jesus veio ao nosso encontro que Jesus encarnou no nosso junto a nós e essa nossa necessidade de reflexão em relação a nossa ao que nós precisamos realmente para nos modificarmos em relação às nossas dificuldades a desenvolvermos em nós um critério de paciência de compreensão em relação ao nosso próximo tudo isso vai facilitar a nossa vivência a nossa o nosso momento atual é óbvio que a partir do momento que nós considerarmos o nosso próximo como verdadeiro irmão e buscar esse ensinamento maior do Cristo que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo é óbvio que a gente vai deixar de praticar muitos atos difíceis na nossa existência e com isso a gente vai caminhando sempre mais em direção ao nosso mestre Jesus então a vinda dele para o nosso seio para o nosso encontro realmente foi de desenvolvermos o amor e como diz até o livro dos espíritos que é de todas as nossas dificuldades a que mais incomoda os nossos anjos guardiões e benfeitores é a dureza dos nossos corações para que a gente digamos assim amoleça um pouco os nossos corações muito bem 3386 1400 programa debate na Rio você pode ligar e participar hoje como nós já estamos perto do Natal estamos fazendo reflexões né para receber Jesus que segundo se sabe ele desce a terra entre o dia 24 às 11 horas da noite até uma hora da manhã do dia 25 estamos perguntando a você o que mudou na terra com a vinda de Jesus essa é a pergunta 3386 1400 e daqui a pouquinho nós retornamos ao programa debate na Rio debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte internauta estamos retornando para o segundo bloco do programa debate na Rio que foi realizado no dia 23 de dezembro de 2013 com o nosso inesquecível e saudoso Gerson Simões Monteiro com o tema como vocês veem Jesus na época de hoje debate na Rio bem ouvintes da rádio Rio de Janeiro estamos aqui de volta com o programa debate na Rio programa debate na Rio é um programa interativo espírita interativo no ar e você pode participar do nosso programa pelo telefone três três oito meia mil e quatrocentos hoje como nós estamos a perto do Natal estamos criando essa atmosfera para que Jesus no dia entre dia vinte e quatro vinte e cinco ele descendo a terra possa encontrar um ambiente melhor e a pergunta para a sua reflexão o que mudou na terra com a vinda de Jesus será que mudou o que mudou para melhor enfim até nós já vimos que o nosso Carlos Alberto trouxe a mensagem de Humberto de Campos no livro Boa Nova pelo Chico Xavier sobre a mulher adulta que a partir quando Jesus profere atira a primeira pedra quem estiver sem pecado mudou a concepção da justiça no mundo todo onde os juízes ao sentenciar não sabem que estão sendo influenciados por aquela sábia decisão a sábia pergunta de Jesus a mulher adulta bom então por isso que estou perguntando a você 3386 1400 com a vinda de Jesus o que melhorou para a humanidade e você internauta em qualquer parte do Brasil do mundo pode também participar ouvindo e assistindo aqui ao vivo Carlos Alberto Ferreira o André Afonso Monteiro participando do nosso programa debate na Rio mas o Luiz de São Gonçalo um abraço um abraço que envia para todos os programas para os todos programadores da Rádio Rio de Janeiro um feliz Natal muito obrigado com a chegada de Jesus Carlos Alberto Ferreira aqui é o nosso Antônio da Taquara qual a verdadeira simbologia da manjedoura para a nossa reflexão olha meu querido Antônio em termos simbólicos a manjedoura revela o caráter humilde e simples daquele que seria o maior entre todos e em todos os tempos sem que precisasse escrever uma única palavra os exemplos da sua simplicidade devem nortear sempre os nossos passos em todos os dias da nossa vida nos dias que correm e de nada adianta dizermos dos adeptos do Cristo e agirmos de modo contrário ao seu ensinamento mas no livro Religião dos Espíritos psicografado por Chico Xavier pelo Espírito emano na página 251 tem uma uma sinalização de emano muito interessante que diz assim entretanto senhor nas cestes nas palhas e permanecesse lembrado para sempre ele diz mais ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar então a alegria de termos Jesus dentro daquela simplicidade mas trazendo o amor para a nossa alegria em todos os nossos setores da vida 3386 1400 programa debate na Rio o exemplo da humildade mudou muito o mundo é o Sérgio de Cascadura André Afonso Monteiro é verdade Sérgio até como a pergunta anterior da ouvinte trouxe a informação o exemplo trazido pelo nosso Carlos Alberto em relação ao nascimento na manjedoura nós vemos que Jesus o exemplo que ele trouxe para nós realmente foi de simplicidade e de humildade primeiro por ter nascido na manjedoura em seguida Jesus foi carpinteiro reuniu homens simples para desenvolver o seu apostolado como Pedro e no sermão na montanha ele traz nas suas bem-aventuranças todo um exemplo uma necessidade um tratado um tratado de humildade e simplicidade que o indivíduo tem que ter em relação a sua vivência no mundo e é muito interessante também e isso é até narrado no livro Pontos e Contos do Irmão X em que ele traz uma passagem do Evangelho que Jesus diz quem dentre vós deseja a posição de maior seja o servo de todos então nós vemos o maior exemplo de humildade que Jesus trouxe para nós e é um exemplo que a gente está nesse esforço de conquistar de humildade de simplicidade para que a gente possa viver de uma forma mais fraterna bem a Luísa da da piedade a humanidade ainda não entendeu a vinda de Jesus nosso Carlos Alberto Ferreira mas vai entender não ou se não acha com certeza olha Luísa a a humanidade em si quando nós generalizamos né que não entendeu a vida de Jesus é como se a terra totalmente ainda não tivesse acordado para essa chegada do mestre Jesus mas a maioria das pessoas hoje entende perfeitamente a chegada tudo é uma questão de nós começarmos a reformular a nossa conduta a nossa atuação dentro da vida reformular os nossos pensamentos né começar a dar mais qualidade ao nosso sentimento e hoje nós vamos vendo até outras religiões que já encaram de uma forma diferente essa questão da vinda de Jesus como aquele que veio trazer o amor veio trazer o verdadeiro sentido de condução para a humanidade então não generalizo é claro que uma uma parte ainda ainda não alicerçou isso em seu coração mas todos nós estamos no caminho e muitos de nós já vemos esses ensinamentos de Jesus como realmente o verdadeiro caminho para que a gente possa alçar condições melhores como espírito muito bem o Francisco de São João de Miriti de onde veio o espírito que é Jesus para cumprir essa missão aqui na terra e quantos milhares de anos ele teria quando veio a terra bom precisar não agora nós não temos uma ideia porque os mundos naturalmente onde Jesus fez seu aprendizado mundo primitivo expiações e provas regeneração etc esses mundos até acabaram que há milhões de anos você vê quando ele esteve aqui na terra antes o próprio Emmanuel no livro a caminho da luz explica na agência planetária Jesus esteve à frente da construção planetária ele foi um dos construtores do nosso planeta preparou o mundo para nós habitarmos isso há quatro bilhões e meio de anos ora há quatro bilhões e meio de anos Jesus já era um espírito puro e perfeito para ele chegar a espírito puro e perfeito ele teria gasto no mínimo mais uns quatro milhões e meio agora essa questão de anos fica muito difícil a gente aqui revelar mas de qualquer maneira João no evangelho no novo testamento ele fala que o verbo estava com Deus nada foi feito sem ele falando exatamente a respeito da vinda de Jesus nosso a Elisa de Niterói Afonso eu acho que ele veio para servir de gay modelo sim Elisa e essa pergunta foi feita por Allan Kardec no livro dos espíritos pergunta 625 pergunta Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo e os espíritos respondem veio de Jesus e logo em seguida Kardec traz um comentário muito interessante Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei porque ele era animado pelo espírito divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na terra então nós vemos que Jesus é esse modelo de espírito mais perfeito que aqui esteve entre nós e é sim um modelo que nós devemos seguir como inspiração questão 625 625 de O Livro de Espíritos muito bem Alzira Gil de Madureira faço aniversário amanhã parabéns e desejo a todo um Natal pleno de paz junto com Jesus obrigado a Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor trazendo alegria no seu coração no ritmo da emoção de fato a Rádio Rio de Janeiro tem um programa diferente porque ela é administrada por nós espíritas por isso que ela procura exatamente manter aquele paradigma é a rádio que toda família pode ouvir toda programação toda família pode ouvir Arlete da Taquara posso participar da caravana do Embraim no dia 25 em Curupaiti pode sim Arlete aliás nós chegamos até falar isso num programa anterior a esse se não me engano da Marilene no dia 25 de dezembro que eu acho que é a melhor forma de nós comemorar o aniversário de Jesus lá no Curupaiti os nossos irmãos Ancenianos há 50 anos a caravana do Embraim a gente organiza estaremos às 15 horas em ponto na sede lá dentro da colônia no Centro Espírita Filhos de Deus não precisa levar nada leva o seu coração a sua vibração amiga portanto às 15 horas na porta do Centro Espírita Filhos de Deus da colônia Curupaiti que fica na rua Godofredo Viana 64 a Cleia Maria de São Gonçalo Carlos Alberto diz ela assim até eu conhecer o Espiritismo eu tinha Deus como todo mundo tem aquele velho que castiga etc depois que conheci o Espiritismo a Doutrina Espírita eu comecei a ver em Deus em mim através dos ensinos de Jesus através de Kardec e dos amigos espirituais tudo de bom para todos os programadores e todos vocês debatedores Carlos Alberto Olha minha querida Cleia Maria de São Gonçalo Jesus disse que não veio destruir a lei e Kardec através da Doutrina Espírita diz que o Espiritismo não veio destruir a lei cristã mas sim dar cumprimento interpretar e dar cumprimento a essa lei para que a gente possa entender a verdadeira divindade então hoje já entendemos que Deus não castiga já não temos mais um um Deus que é o Senhor dos Exércitos hoje o Deus ele é amor é bondade é generosidade entendeu então todos os nossos todos os nossos sofrimentos as nossas dores são questões essenciais das nossas próprias escolhas e precisamos aprender a fazer o certo e quando aprendemos a fazer o certo muitas vezes isso nos traz sofrimento porque precisamos ter esse entendimento de ser melhor um dia então na realidade o que Deus quer de nós é tudo uma questão de justiça e de amor para que a gente possa alçar voos maiores em termos espirituais 3386 1400 a pergunta da profissão do programa o que mudou na terra com a vinda de Jesus aqui a luzinete de Itaipuassu aliás a região oceânica hoje está a nossa Valuxa e a nossa Adriana agora a luzinete Itaipuassu vocês poderiam me dizer quais os fundamentos do ensino de Jesus nosso André Afonso Monteiro o luzinete esses fundamentos dos ensinos dos ensinamentos de Jesus eles tem como base a humildade a humildade é como a chave de todas as virtudes aliadas a verdade e o amor então Jesus ele vem trazer pra nós ele veio numa época de tempos templos suntuosos em que a sociedade cometia muitos exageros e muitos excessos e ele vem na verdade na contramão de tudo aquilo que a humanidade praticava naquele momento então ele veio falar em praça pública falou aos pobres aos mais necessitados todos aqueles que tinham condições e queriam ouvi-lo então ele atendeu a toda essa essa comunidade e a sua principal virtude era essa a humildade e baseados na verdade e no amor como ensina pra gente traz essas informações o Emmanuel no livro A Caminho da Luz sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aeropagos dos fóruns e dos tempos para fazer-se ouvir na sua misteriosa a beleza 3386 1400 também temos aqui a Jusinei de Niterói para mim Jesus representa tudo na minha vida tanto é que nas minhas orações não esqueça um minuto de Deus e Jesus está sempre em minha vida por isso que em minhas orações lembro dele e se a humanidade o respeitasse o mundo não seria tão violento um feliz natal a todos da Rádio Janeiro muito obrigado Jusinei Carlos Alberto para responder Jusinei a questão sobre nós não esquecermos de Jesus nossas orações isso é importante é claro e quando a vez que nós elevamos o nosso pensamento em prece é claro que a própria vibração de Jesus vai à frente disso tudo então o que nós podemos dizer o mundo não seria tão violento o bem ele existe e existe em todos os setores da nossa vida só que o mal ele faz muito alarde esse que é o problema isso é verdade entendeu e o bem o bem ele é simples é singelo mas ele tem uma penetração muito grande no coração das pessoas tá o bem aonde chega ele se adicerça ele ele se fixa entendeu então todos nós estamos passando por situações hoje em dia na vida na nossa que nós precisamos passar e rever esses conceitos mas com certeza o bem hoje há muitas pessoas que fazem o bem e tá aí só que não aparece na mídia quase tanto que ele deixou bem claro no sermão da montanha bem-aventurado os mansos pacíficos porque herdarão a terra os que vão ficar na terra nesse momento de transição a terra está saindo de mundo de expiações e provas para a regeneração quem vai ficar na terra para mundo de regeneração são os mansos e pacíficos o Cristo não prometeu os perfeitos que aí não dava pra nós mas de qualquer maneira ser manso e pacífico acabar com agressividade já é um ganho muito grande e o mundo não vai acabar exatamente também aqui Alzira de Bangu o endereço da caravana do Imbraim lá no Centro Espírita Fiz de Deus nós vamos encontrar às 15 horas a visita vai ser na colônia de Curupaiti é rua Godofredo Viana 64 ali na Taquara às 15 horas na porta do Centro Espírita Fiz de Deus onde nós nos reunimos a caravana do Imbraim Afonso aqui a Maria de Ricardo de Albuquerque quando vivenciamos o Evangelho do Cristo sua lição de amor ao próximo nos renova o espírito a sua opinião com certeza com certeza porque a partir do momento que esse Evangelho começa a produzir os efeitos na nossa mente no nosso coração é óbvio que a gente vai viver de uma forma mais calma mais tranquila a gente passa a aceitar todas as situações da nossa vida tanto as ruins como as boas passa a vê-las e enxergá-las de uma forma diferente de uma forma cristã e sabendo que não existe fim que na verdade passamos por momentos e que esses momentos funcionam como instrumentos para a nossa elevação moral e nós vamos terminar o nosso programa agradecendo a participação de Vicente Paula de Cascadura Carlos Santos de Itaguaí Ronaldo de Vista Alegre Jacaré o Luiz Daíria também o melhor presente que eu poderia oferecer a vocês é um abraço fraterno muito obrigado Luiz ele é de tamanho único muito obrigado feliz nacional para você Luiz nós vamos terminar o nosso programa lembrando que reconhecendo o Mestre Divino convertamos-nos ao seu Evangelho de amor para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes e edificados no seu exemplo abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos marchando ao encontro do Senhor no iluminado país da ressurreição eterna a todos os ouvintes nosso muito obrigado obrigado Jorge Bulamar de Oliveira e o Paulo da Ilha um feliz Natal para todos e que Jesus possa nascer na manjedoura dos nossos corações debate da Rio debate da Rio Deus e o Paulo da Ilha e o Paulo da Ilha